Boa tarde, cidadão de volta na Banda de Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte. Recebemos agora o doutor Mário Pegado, advogado que atua na área imobiliária e conosco vai tratar de alguns temas que tem muito a ver com esse período, né? Que a gente inicia um período de veraneio, de aluguel por temporada, de casa de praia, alguns tipos específicos de aluguel que se faz. Às vezes de aluguel de casa no final de semana e também falar sobre compra e venda de imóveis em áreas de praia que às vezes tem alguns complicadores. É o nosso assunto de agora. Seja bem-vindo, doutor Mário Pegado. Obrigado, boa tarde. Fico à disposição. Agradeço o convite para poder conversar um pouco sobre as atualidades do direito imobiliário. E antes de falarmos sobre aluguel neste período por temporadas, né? Ou até final de semana, vamos falar sobre compra e venda. Quais são, digamos, os três principais complicadores quando a pessoa quer comprar uma casa de praia ou então algum imóvel, terreno, por exemplo, em áreas de praia que às vezes tem algumas situações que dificultam você registrar aquele imóvel? O que acontece é a certidão de matrícula do imóvel é onde resume as principais pendências desse imóvel. Se tem alguma penhora, algum gravame que prejudica aquela venda. Então, o primeiro cuidado é buscar uma certidão atualizada do imóvel para saber a atual situação. Passando para a análise, a questão imobiliária também tem uma particularidade na parte de praias, que é a área da marinha. Porque há uma interferência da área da marinha em imóveis que são localizados em beira-mar. Então, além do cartório, é necessário buscar o patrimônio da União para saber se aquele imóvel, aquele terreno, aquela casa está devidamente regularizada. Tem alguma área específica do nosso estado que essa característica se faz bem presente? É bem interessante, porque no litoral norte, verificamos que com o avanço da maré, essa linha vem avançando e consumindo boa parte da parte urbana de diversas cidades. Barro de Macharanguape, muitas vezes você vê que a maré já avançou e a primeira linha dos imóveis foram consumidos pela maré. Mas já em São Miguel do Gostoso, há um acúmulo de areia na beira-mar, o que aumentou essa faixa. Então, é necessário um cuidado especial para observar se naquela região tem ou não a área de marinha naquele imóvel beira-mar. E sobre o fato de pertencer ainda, por exemplo, a patrimônio da União? Sim, então, a SPU, ela é o órgão competente... O que é a SPU? É o patrimônio da União, é a superintendência do patrimônio da União que é responsável por administrar e legalizar a utilização de imóveis da União. Então, os imóveis que são na beira-mar, inclusive na Praia do Meio, tem imóveis, prédios que estão dentro da área da União, é necessário consultar o SPU, a superintendência do patrimônio da União, para saber realmente se aquela área é passiva ou não de ocupação, se está em dia com os tributos e pode sim ser transferido. Pergunta do Miguel, que está em Petrópolis, ele gostaria de saber que medidas ele pode tomar para dar segurança jurídica ao negócio de compra e venda de imóveis nestas áreas de praia. Ele faz a pergunta, ele está narrando que, às vezes, tem pessoas que fazem simplesmente o contrato de compra e venda e não resistem no cartório. Isso é uma prática muito comum, é o chamado contrato de gaveta. Em casos de se optar em fazer esse contrato de gaveta sem o registro no cartório, é importante transcrever as certidões negativas, a certidão de matrícula, dizer quando é que foi emitida, que não existe ônus, as certidões negativas que foram emitidas quando da realização do negócio, a consulta do patrimônio da audiência, para saber que não existe nenhuma pendência também. Todas essas informações devem constar no contrato, porque dessa forma configura a boa-fé. Quem foi adquirir o imóvel vai estar constatado, verificado que teve o cuidado necessário, retirou as certidões obrigatórias e, porventura, caso precise utilizar esse instrumento, esse contrato, ele vai estar lá respaldado com toda a documentação necessária para dar uma maior segurança. A maior segurança, na verdade, é a escritura e o registro da escritura. A gente observa diversas situações onde se tem uma escritura de compra e venda, só que essa escritura não observou que ela foi registrada no cartório. Ou seja, essa escritura de compra e venda não tem a validade de transferir a propriedade, porque o vendedor, agindo de má fé, ele pode vender novamente esse imóvel, porque quando se for verificar a situação do imóvel no cartório, vai verificar que não tem nenhum impedimento. Não tem como saber que aquela escritura anterior foi lavrada, foi confeccionada. Então, é importante estar atento de que, além da escritura, é necessário registrar no cartório de imóveis. E uma outra pergunta que ele faz, quando a gente pensa em aluguel de temporada, quais são as orientações? Seja algumas pessoas que, às vezes, querem alugar uma casa de praia, por exemplo, para passar um final de semana, ou o mês, o período de veraneio, ou o período do carnaval, que vem aí também. É muito interessante essa questão da alocação por temporada, porque antigamente era só nessa época, do verão, do carnaval. Hoje em dia, está muito comum alugar aluguel de casa, até urbano mesmo. Então, o turismo, ele está contando mais com essa modalidade de você viajar para um outro estado, outro país e alugar um imóvel particular. Então, isso aqui, na nossa cidade, que é bastante turística, é bastante comum. Então, a questão da alocação por temporada, ela tem certas diferenças e cuidados, que, sobretudo, deve estar atento à necessidade de se cobrar de forma antecipada a alocação. Que, nas outras modalidades, é proibido na alocação por temporada, eu indico como sendo obrigatório. Por quê? Porque é uma forma de segurança do alocador, quando vai colocar aquele imóvel para ser alocado, ele já ter, já receber aquela quantia de forma antecipada para evitar possíveis problemas de falta de pagamento e... Por exemplo, a pessoa que alugou, gastou o dinheiro todo dia durante o verano e depois não consegue mais pagar o aluguel, né? É, que não é difícil. Aí, quando a farra já passou, aí, tchau dinheiro, né? Exato. Então, isso é um cuidado importante. E a questão do prazo também. Para ser considerado contrato de alocação por temporada, ele não pode ultrapassar 90 dias. Isso aí é o prazo máximo, que é utilizar tanto para a questão de turismo, tratamento de saúde, você vai precisar viajar para outra cidade para fazer um tratamento, então, você pode utilizar essa modalidade de contrato, que realmente tem uma condição um pouco diferente da alocação para a residência, para moradia. Temos mais uma pergunta do telespectador. Santiago Neto quer saber se os terrenos da beira da praia da Ridinha Nova e Santa Rita são terrenos da União. Tem partes... E como legalizar, lhe pergunta. Pronto. Então, tem imóveis nessa região que são da União. Então, o primeiro passo é ir no patrimônio da União, que ele fica em Petrópolis, próximo do Ateneu, e lá eles têm cadastrado, ou então, em fase de cadastro, os imóveis que estão na beira-mar. Então, se identifica o imóvel na beira-mar e lá se tem uma linha. Ele tem um mapa delimitando onde é a área, onde é que passa a linha da marinha mesmo, onde é que pode ser utilizado, onde é que pode ser construído, onde é que não pode, como é que pode ser transferido esse imóvel. Tem que se dar entrada lá, tem que se pagar um tributo e é possível a transferência. E se em determinados casos, é possível a ocupação com construção de área de lazer até de imóvel, de casa, residência. Mas é importante observar no patrimônio da União realmente que área é essa, onde é que ela está localizada dentro daquele imóvel. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a sua participação, doutor Mário, no nosso Boa Tarde Cidadão. Então, seja sempre bem-vindo e receba aqui um kit de produtos Lucena, né, para incrementar as suas recepções, Réveillon, período de veraneiro, de casa de praia. A turma aí tem produtos para tomar ou com bom vinho ou com bom uísque, né, aí tem uma série de produtos muito bacana da Lucena. Agradeço os presentes, sou cliente já sido da Lucena, produtos Lucena. Ok, muito obrigado pela sua presença. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde Cidadão. Você continua ligado na Banda de Natal. Vem aí o Nordeste Urgente. Hoje é com o Jackson Damasceno, é isso, produção? Jackson Damasceno já está ali. Vem pra cá, Jackson. Você assume agora os comandos da Banda de Natal. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão.